Olá pessoal, eu vou ler para vocês o Salmo 125, confiança em Deus em tempo de opressão, cântico de peregrinação. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que sem vacilar permanece para sempre. Montes circunda o Jerusalém, assim o Senhor circunda seu povo agora e para sempre. Não pesará o cetro do ímpio sobre a herança dos justos, para que não estendam também os justos, suas mãos à iniquidade. Sê bondoso, Senhor, com os bons, com os homens de coração reto. Mas os que se desviam por caminhos sinuosos, o Senhor os afugenta com os malfeitores. Paz para Israel. Salmo 128 O amor de Deus, a felicidade do lar, o cântico de peregrinação. Feliz aquele que teme o Senhor e ande seus caminhos. Comerás o fruto de tuas mãos, serás feliz e prosperarás. Tua esposa será videira, fecunda no interior de tua casa. Teus filhos rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoa desse ano, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, todos os dias de tua vida. E veja os filhos de teus filhos. Paz em Israel. Palavra do Senhor Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite